E os demais suspeitos que mataram? Já é sempre o que eu falei, pô. Você já conhecia eles ou...? Conheci só de trabalhar lá mesmo. E outros, outros dois, conheci pelo lado de gato. E eles ganharam o que pra poder matar? Os que ganham pra matar não ganham nada não, só pra enterrar, só os funcionários. Quando foi que aconteceu o crime? Esse, senhor. Você tava hospedado no hotel, você tinha planos de fugir da cidade? Não, pô. Pra dar hoje, tô? Eu tenho abate. Tá arrependido o crime? Sim, senhor. E agora, como é que fica a tua situação? Só um tristado, né, senhor? Vocês chegaram a levar alguma coisa da vítima depois de ter matado ele? Não, só na hora mesmo. E a moto dele? Quem ficou com a moto dele? A moto dele, tô vendido, senhor. Quanto? Três e eu gasto três por cento. Vendeu pra quem ela? Desconheci. Já tinha comprador já? Não, eu era em si. E esse dinheiro vocês fizeram o que? Gastei, paguei os moleque. Mas foi com quanto foi de dinheiro que vocês levaram daí? Trêscentos reais. Mas foi o dinheiro da moto, né, que vendeu. Ao todo, quantas pessoas participaram do crime? Desde as palmadas, as facadas? Cinco, cinco. Três, 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 três.